E aí, galera! Tá começando mais um TBT BBB. E olha, vocês vão notar que eu tô aqui meio sozinha, né? O Bruno não tá aqui comigo, porque ele foi pra uma missão mais que especial lá na casa do Big Brother, viu? Mas tá. Porque agora eu vou ter o prazer de receber uma convidada que passou ali uma parte do programa meio em off, né? Mas ela acordou, e ela acordou sim, a tempo de alcançar o Top 5, Mores. E hoje ela tá aqui super on, mais do que acordada, pro nosso TBT BBB. Seja bem-vinda, Pouca! Obrigada, amiga, de novo! De bela adormecida, né? De bela adormecida, fazendo jus ao meu... A minha fama. Boa! A minha fama dentro da casa. Mas, ó, amiga, eu quero primeiro te receber na família de ex-BBBs, né? Porque agora você é uma... Eu sou ex-BBB, minha amiga. Cara! Seja bem-vinda! Muito obrigada! Cantora, empresária, ex-BBB, mãe da Vitória. Mulher do Ronan! Essa é a Bill, né? Né, Bill? Nossa, sim! E, Pouca, agora a gente vai viver um momento de ex pra ex, tá? A gente vai assistir aqui algumas situações que você viveu lá na casa, e eu vou te ajudar, dizendo como é que eu reagiria, enfim. Vai ser aquele papo de comadre, fechou? Certo! Então, simbora! Pra primeira situação, mostrando que eu sou justa e imparcial. Eu tô muito louca hoje, eu quero beber muito. Eu não sei por que que eu tô chorando! Pouquita, Pouquita! Eu não sei por que que eu tô chorando! Você concorda comigo? Calma! O Thiago falou que tudo pior aqui dentro é nosso! E se, tipo assim, se meu amigo fizer minha amiga sofrer, eu vou ficar p*** com ele. Se minha amiga fizer meu amigo sofrer, eu vou entender ela, entendeu? E assim, e nasceu o feminismo! Maravilhosa! Como não concordar, gente? É sobre isso, entendeu? Tô errada! A gente entende. Agora, o boy, a gente realmente fica a pé da vida com ele. Não, eu sempre falei. Arthur, ó, liga com a minha amiga não, bosta. Com a minha amiga não. E você tava ligada mesmo sem ver tudo, né? Você tava ali de olho, já dando um conselho nas entrelinhas, né? Fiz o que eu pude, Vivi. É muito difícil a gente estar ali, com a viver com todo mundo, porque a gente se apega assim a todo mundo, sabe? E a gente olha no olho. Eu sou uma pessoa que eu olho muito no olho de todo mundo. Eu tenho isso, meu. E eu acredito nas pessoas, eu acredito em todo mundo, sabe? E eu ficava meio perdida mesmo, me bananei várias vezes, errei pra caramba, sabe? Acertei também, dormi, fiz tudo o que fiz lá dentro. Mas eu, essa sou eu, cara. Eu não posso, assim, é... Essa foi a... Mudar, né? Não posso mudar o que aconteceu, é isso mesmo, tá aí, galera? É isso. Não, e eu sou do direito, então é isso. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Vamos pra próxima, então. Dando um susto numa amiga. Bu! Ai, meu Deus, olha, vocês tinham uma relação complicada, né? A Ju já tinha votado em você, e aí quando você votou nela, ela também não entendeu, porque acaba que mais cedo ela tinha decidido pelo coração dela não votar em você. Como é que foi pra você? Porque você tava ali usando a roupa dela. Amiga, jamais, não foi intencionado, sabe? Sim. Tipo, eu inclusive durante a semana eu falei, Ju, semana você não vai, você não tá me ameaçado, na dispensa com a cama, e eu falei, você não vai semana. Eu tinha certeza que ela não ia. Com certeza. Só que aquela coisa do... Estavam duas pessoas, as minhas primeiras opções estavam no paredão, a minha terceira opção estava imunizada, a minha quarta opção eu votei nela e só sobrou a única pessoa que já tinha votado em mim ali, daquelas opções que eu imaginava, que eu achava, né? Porque tinha outras pessoas, mas eu não sabia. Era a Ju, sabe? Mas, ó, te trazendo um pouquinho agora pra realidade, porque vocês tão vendo que Poco está aqui trajada, né, com o seu look, que ela se apresentou lá no jardim, então ela acabou de fazer um show ali na final, e agora, Poco, vendo aquela final emocionante, Juliette campeã, você traz esse rancor, alguma mágoa aqui pra fora, ou vida que segue, tranquilidade no coração? Amiga, eu sou zero rancorosa, zero. A minha família, desde criança, eles sempre falavam, eu não entendo você, a pessoa vai lá, briga com você, faz o que é com você, faz não sei o que lá, e você daqui a pouco tá lá, amiga, eu sou muito assim, sabe? Eu tenho um problema com memória, que eu acho que é um defeito e uma qualidade, porque eu sou o tipo de pessoa que eu perdoa e esqueço, sabe? Mas, eu também errei, então se eu for pegar, ter rancor com todo mundo e as pessoas também tiverem comigo, eu tô lascada. Então, calma, perguntinha ácida aqui, já que a gente tá na internet, então eu acho que talvez tenha a possibilidade de Pocah voltar a seguir algumas pessoas que Pocah dão um follow, pode ser? Então, a possibilidade sempre existe, sabe? Porém, eu tive sim, eu fiquei bem triste com algumas pessoas que eu não esperava, sabe? Não sei se foi surfando no hype, ali surfando na onda, sabe? De outras pessoas. É muito triste quando a gente vê que a gente tem um carinho muito grande por algumas pessoas, que a gente jamais se prestaria a isso, não faria igual, jamais poderia estar sendo auge do cancelamento e tudo mais. Mas eu, se for meu amigo, eu não vou fazer. Nem que eu não me pronuncie, sabe? Depende muito da minha cabeça no momento. Mas eu sou o tipo de amigo que... Eu não fujo da raia, Vivian. Eu já tive amigos no auge do cancelamento que eu nunca soltei da mão, sabe? Posso não concordar, mas eu não deixo de ser amiga, sabe? Isso aconteceu muito comigo, até mesmo na casa. Eu vi muita gente se afastar da Carlinha, eu vi muita gente se afastar de outras pessoas porque acharam que ia sair, que estava errado e tudo mais, mas eu não fujo da raia. Eu permaneço ali do lado, chegava nos lugares com algumas pessoas e as pessoas saiam. E eu não mudei por isso, sabe? Então, se eu sentir verdade no coração, na intenção, no arrependimento, sim, eu volto, não tenho problema nenhum com isso. Não sou rancorosa porque pode ser eu querendo um perdão, né? E então eu perdoo fácil, sim. Arrasou, mana. Ótima escolha e eu vou te falar, isso acontece com todo mundo, viu? Camarote, pipoca, não tem distinção, não. Vamos agora para a próxima? Tentando botar juízo numa cabecinha rebelde. Mas olha o que acontece, toda vez que acontece qualquer coisa, você pega, chama a camela naquele negócio de ridículo. O que? Mano, não, é isso mesmo. Vamos sentar e conversar. É isso, a gente senta e conversa. Não quero conversar, não quero gritar. Mas é o seguinte, cara, você perde muito a cabeça, cara. Sim, porra, eu não me orgulho disso não, cara. Eu não me orgulho disso não, porra. Porra, eu não me orgulho disso não, cara. Eu sei que tu me orgulho, cara, mas eu, tipo assim, eu como tua amiga aqui dentro... Eu não quero ter amigo aqui. Tranquilo, então a gente não vai ser amigo. Então, beleza, eu tentei o máximo, entendeu? Eu não quero te prejudicar aqui dentro. Não é me prejudicar, a parada é o seguinte, isso é f***, cara. Eu sei, porra. É isso. Caramba, o Arthur era um irmãozão ali para você, que você via errando, tentava aconselhar, ao mesmo tempo ele se afastava, depois ele chorava. Você conseguiu ver ali dentro como o Arthur acabava se desdizendo? Ele era um pouco incoerente, ele falava uma coisa, mas na verdade ele fazia outra. Eu vi muita coisa, né? Eu tava só observando, eu vi muita coisa. Eu vi muita coisa, né? Tipo, muita gente foi incoerente lá dentro. Eu, em alguns momentos, também fui incoerente. E eu peço desculpa por isso, porque o nervosismo de estar no Big Brother, a gente tem muito... Eu tinha muito medo de ser injusta com as pessoas, sabe? Porque a gente não... Eu, pelo menos, tinha muita dificuldade de saber quem tá certo, quem tá errado, quem é protagonista, quem é figurante, quem é código de voz. Eu não sabia nada, eu não tinha noção nenhuma, então a única coisa que eu tinha era o meu coração, sabe? Mas... É isso, amigo. E aqui fora a amizade continua, né? Que eu já vi ali na internet, vocês pegaram um avião juntos. Pouca, você tava dormindo ou não tava? Conta pra galera. Imagens agora na sua tela, de Pouca dormindo e Arthur tirando onda. Galera, a gente saiu da casa, mas aqui tá tudo normal. Eu tô aqui acordada e a Pouca, ó... Dormindo, velho. Como sempre. Meu Deus. E agora, Pouca? Amiga, não dormi. Aquilo era uma sensação. Era brincadeira. A gente tá mostrando que a gente tem... É... Não, nós somos capazes de ser artistas, já posso ser atriz, entendeu? A gente tava lá contracenando ali, era toda encenação, pura encenação. Juro mesmo, quem dormiu no voo, na verdade, foi o Arthur, tá? Que veio lá de boca aberta. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Aí ele falou, nossa, tô dormindo de boca aberta aqui. Eu falei, nossa, como se ninguém tivesse visto ele dormir de boca aberta no programa. Pô, que nada melhor do que tirar onda com os próprios memes, né? Com as próprias jornadas, como diria a Lumena. E eu amei, amiga, esse papo aqui rápido com você. Muito obrigada, de verdade. E, ó, você que tá assistindo a gente, na hora de ficar triste, porque o Big Brother acabou, hein? Tem TBT com o Gil no ar. Tem também outros TBTs aí com todos os participantes que passaram por aqui. E, ó, amanhã tem vídeo com os finalistas, Fiuk, Camila e Juliette. Pô, que esse é o seu momento de dar o seu beijo especial pra todos os Hunters. Ai, nossa, eu quero muito agradecer a todos os Hunters que se dedicaram, que torceram, que não desistiram de mim, os meus amigos, cara. Eu tive muitos amigos aqui fora que pegaram, soltaram da minha mão também. Minha família, meu Deus do céu, minha família, meu Deus do céu. Olha, eu só tenho a agradecer, eu tenho muita gratidão por ter as pessoas por mim, que estão por mim, sabe? E sair aqui e ver o quanto eu tenho sido, sabe, bombardeada de amor, de carinho. Isso é muito importante pra mim, pra minha vida e pra minha carreira também, porque a gata tá bombando! A gata tá bombando! Com você cantando Bandida e eu tentando te acompanhar. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ai, como eu tô bandida! 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 Ai, ai, como eu tô bandida! Ai, como eu tô bandida! Ai, como ela... Ela tá bandida, ela é bandida. Nós somos bandidas. Nós somos bandidas.